Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos mais um vídeo de francês com música com a canção Raphael Devon do cantor francês Florent Pagny. Esse cara é uma lenda da música francesa, eu tenho certeza de que você vai aprender bastante coisa com a letra, mas antes lembra de pegar seu guia de conversação em francês, é grátis, é 0800, tá na faixa, o link tá aqui na descrição do vídeo e lembra também de ser membro do Clube Francês Autêntico onde você recebe materiais exclusivos só pra você mesmo, o link tá na descrição e também no botãozinho de seja membro. Vamos começar? Nós começamos com ele dizendo Je ne croisé de vie, então eu cruzei com vidas, aqui eu vou usar o on porque eu tenho esse partitivo aqui, então por isso que eu vou usar essa partícula de realce. Eu cruzei com vidas, j'en effets de saison, eu fiz estações, estações tipo verão, inverno, etc. Novamente aqui eu usei o on, essa partícula de realce. J'ai traversé la nuit, eu atravessei a noite. J'ai filé mon bluson, eu doei minha jaqueta. O verbo filé tem vários significados em francês, nesta frase aqui é eu doei, eu dei alguma coisa a alguém. E portão, lembrando que portão é um falso cognato, é um amigo da onça, é uma palavra que se parece com outra em português, mas em francês ela tem outro significado. Então portão quer dizer porém, todavia, contudo, mas. E a expressão é portão, e mesmo assim, é portão, e mesmo assim, c'était là, estava lá. A gente não sabe o que estava lá ainda. Je n'ai passé des lunes, eu passei luas. Então entrava a lua, saia a lua, e eu estava passando por isso a questioner demain, a questionar amanhã. Então passei muito tempo questionando o amanhã. Novamente, aqui a gente vai usar o on, partícula de realce, porque tem esse d aqui. Je n'ai connu des filles. Eu conheci moças, mulheres, que ne comprenaient rien, que não entendiam nada disso, do que eu estava questionando. E portão, c'était là, estava lá, devant moi, na minha frente. J'avais oublié, eu tinha me esquecido, l'humor d'un été. O humor, o jeito, a disposição. Aqui não tem a ver com comédia, tá? O humor, o jeitão de um verão. E portão, e mesmo assim, c'est si bon de penser. É tão bom pensar qu'une rafale de vent, qu'une rajada de vento. Esse é o título da nossa música. Pour être tout en porté, poderia levar tudo consigo. Então o en é usado para quando você leva junto com você. E o porté, por regra, a gente usa com coisas. Pour être nous en porté. Aqui, gramaticalmente, estaria errado, mas como estamos tratando de uma música, nós temos essa liberdade. Poderia nos levar embora também com essa rajada de vento. E portão, c'est si bon de rêver. Já vimos aqui. À l'aube d'un jour passé. Aube é aurora. É o início do dia. Então, à l'aube de alguma coisa é no início. Então, no início de um dia já passado. Que une vague ou le vent, que uma onda ou o vento, pourrait tout balayer. Poderia varrer tudo. Ou seja, levar embora, em porté. Soufler la réalité. soprar a realidade. Aqui a gente usa esses verbos porque estamos falando de rafale devant uma rajada de vento. É outra estrofe. Chega. J'ai gardé dans le cœur. Eu guardei dentro do coração. Un espoir lumineux. Uma esperança luminosa. Que espoir é masculino em francês. Quelques parfums, d'ailleurs. E, além disso, por acaso, alguns perfumes. Ele fala de alguma relação amorosa. Por mes vieux jours heureux, pelos meus velhos dias felizes, tout est là. Está tudo ali. Juste là. Sous tes yeux. Ali mesmo. Sobe embaixo dos teus olhos. Un coucher du soleil. Um pôr do sol. Quelques amis fidèles. Alguns amigos fiéis. Un poignet de projet. Um punhado de projetos, de coisas para fazer. Ça me va. Isso está bom para mim. Ça me va comme toi. Aqui temos um jogo de palavras onde ele vai usar comme un toi. Ou comme toi. Isso me va bem. Igual a você. Mas aqui ele usa um un. E o toi, de teto, que tem a mesma pronúncia de toi. O pronome você. E ele retoma Je travaille à l'année. Eu trabalho o ano inteiro. Pour ma liberté. Pela minha liberdade. Et pourtant, e mesmo assim, c'est si bon de penser. A gente já viu. Qu'un rafale de vent pourrait tout emporter. Pourrait nous emporter. E pourtant, c'est si bon de rêver. À l'aube d'un jour passé. Qu'une vague ou le vent pourrait tout balayer. Aqui tem uma frase nova. Souffler. Soprar. Balayer. Varrer. Effacer. Apagar. Oublier. Cette futura réalité. Esquecer. Esta maldita realidade. Futur. Hoje em dia já não é mais tão forte. Não é tão palavrão. D'accord? E aqui vamos repetindo a música. E pourtant, c'est si bon de penser. A gente termina por aqui. Mas lembra de pegar o seu guia de conversação. O link está na descrição do vídeo. E lembra também de se inscrever no Clube França autêntico planos começando a R$ 2,99. Bem baratinho. A gente se vê em breve. On se voit.